Casa de Libra! Nada importante acontece além de uma! Mesmo porque o grande mestre não está lá. Como não? A gente tem a famosa cena. Temos que falar, temos que falar. Gente, a cena da Casa de Libra, que é a parodiada e zoada desde os anos 90, em que o Shun aquece o corpo congelado de oga com seu cosmo na amizade. Se você riu dessa cena, é a homofobia sua. Continua sendo engraçado, desculpa. No mangá, ele só fica meio assim, ele só abraça. No anime, alguém falou, espera, nós podemos fazer melhor. Ele quase dá um beijo, ele monta em cima do yoga, ele entrelaça as pernas com o yoga e ele coloca a cara, ele fica, tipo, a menos de um nariz de distância do yoga. As Fujoshi pira ainda. E isso é completamente de propósito, porque caso você não saiba, meu jovem, meu jovem não, porque você via a câmera nessa época, você já é um velho decrépito. Meu velho, Cavalho Zodíaco tinha um público feminino absurdo no Japão. O fenômeno de Fujoshi, de ficar vendo os caras, ele fala, ah, vou desenhar esses caras se beijando e tal. Tipo, né? Cara, isso estourou o Cavalho Zodíaco. Elas adoravam o Cavalho Zodíaco. Então, colocava isso, foi pra essas meninas que viram e falaram, nossa, mano, que teseu, o Shun vai ter um assado melhor. Até porque, no mangá, o Shun não é tão afeminado quanto no anime, né? É verdade. As proporções do Shun são proporções de mulher no anime. Tipo, de verdade, ele é desenhado como mulher. Sim, ele tem um shape de mulher. E ele tem uma namorada. Verdade. Uma namorada que pratica BDSM. É importante colocar. É importante frisar aqui pro público médico, é isso aí, meu.